Olha essa turma toda depois de 30 anos aí. Legal. 30 anos, hein? Pau, pau, pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau, pau. Pau, pau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não sei mais o que fazer E o povo promete a Deus Uma fé ligando em mim Não, 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 não Não, não, não sei mais o que fazer E o povo promete a Deus Uma fé ligando em mim Não, 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 não Vamos lá. 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 Vamos lá.